Já tô cheio de problema, domingo duas da tarde, tem Bem Brasil, muita diversão com o rock nacional de Nila Branco E os sucessos e as novas composições do Grupo Ira Ao vivo, direto do Sesc Interlagos, Bem Brasil, domingo duas da tarde Essa farinha, cuja forma é tão variada ao longo de pessoas brasileiras, que todo mundo utiliza como base Neste domingo, uma visão antropológica da alimentação Os comedores de mandioca, a herança indígena, o terceiro programa da série Mesa Brasileira Nós somos o povo que come farinha de pau A cor dela, o tamanho, varia de região pra região Neste domingo, cinco da tarde Programa de Integração Cinema e TV apresenta Uma coprodução TV Cultura e Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Um homem que queria mudar seu país É um grande prazer conhecê-lo Doutor Oswaldo Cruz E cada poça dava É uma trincheira do inimigo O ministro Seabra me garantiu que o senhor é capaz de vencer a febre amarela Acabar com os mosquitos do Rio de Janeiro Tudo que não dobra pode se quebrar Nos Cinemas Apoio Ministério da Cultura E Eletropaulo Olá, eu sou Celso Zucatelli e vou estar aqui todo sábado às sete e meia da noite Para mostrar o que foi destaque na semana Repercussão, análise, as notícias do dia A agenda da semana que vai começar E claro, toda a programação cultural Para você aproveitar a noite de sábado e domingo inteiro A gente tem um encontro marcado com os interesses do cidadão e da sociedade Jornalismo Público No edição de sábado às sete e meia da noite Eu espero você Até lá